Olá, conheça agora as principais ações do Parlamento em 2023. A mesa diretora que comandou o trabalho no Legislativo durante este ano foi composta pelo presidente vereador Divago Ribeiro, pelo vice-presidente vereador Manoel Bade, pelo segundo vice-presidente vereador Pabllo Pacheco, primeiro secretário vereador Tônio Oliveira e segundo secretário vereadora Lucie Duarte. Em janeiro, em uma iniciativa inédita, foi inaugurada a sala do vice-presidente, o vereador Manoel Bade. A ação teve como objetivo a aproximação para o trabalho conjunto entre presidente e vice-presidente do Parlamento. Em fevereiro, o presidente iniciou uma série de ações voltadas para os servidores da Casa. Buscando estreitar o diálogo entre servidores e gestão, o presidente da Câmara, vereador Divago Ribeiro, apresentou os principais eixos da gestão do Legislativo para 2023. Dentre a estratégia de promover a qualificação constante dos servidores de diferentes setores do Poder Legislativo, a Câmara possibilitou a capacitação presencial do programa de qualificação continuada referente à nova lei de licitações. Além dessa qualificação, destacamos, curso para gestão de pessoas, gestão e controle interno de patrimônio e almoxerifado nos municípios, lei geral de proteção de dados, tecnologia da informação, emendas impositivas, treinamento para a divisão da informática para os servidores, programa de qualificação continuada do Poder Legislativo Municipal, treinamento básico em contatos administrativos, curso de brigadista de incêndio e curso de reciclagem dos vigilantes. Em março, a Câmara realizou uma série de ações e homenagens alusivas ao Mês da Mulher, como o café da manhã, em homenagem às servidoras do Parlamento, a inauguração da Galeria das Ex-Mulheres Parlamentares, e a sessão solene para a entrega do troféu Mulher Cidadã de Santa Maria. Também em uma ação inédita e como forma de homenagear as mulheres durante o ato solene, a Casa proporcionou uma apresentação com o quarteto de acordes e voz dos músicos Juliana Pires, Matheus Lopes, Regina Guerra e Felipe Saldanha. Neste ano, a Câmara implantou a gestão de documentos totalmente digital, com a inclusão do protocolo automático e do processo de votação eletrônica. Essas iniciativas deram celeridade e transparência no processo legislativo. A implantação de processo de votação eletrônica foi outra ação que qualifica as deliberações legislativas. Tal implementação aconteceu já no início da atual gestão. O processo digital permite que todos os agentes e a população em geral tenham amplo e imediato conhecimento do processo legislativo. Inovação foi um dos pilares dessa gestão, que investiu em ações muito importantes para a casa durante este ano. Exemplo disso foi o novo Manual da Identidade Visual, o Manual de Redação e o Ecoponto, para descarte de lixo eletrônico. Para estar mais perto da comunidade, a Câmara participou da Feira do Livro de Santa Maria. O Parlamento teve um stand onde aconteceu a distribuição de edições anteriores de obras publicadas pela Lei do Livro, projeto institucional da Câmara de Vereadores. Além disso, a Câmara participou do Espaço Infantil da Feira, realizando oficinas com o público infantil. A Câmara também participou da solenidade de recepção da chama crioula, marcando o início das comemorações da Semana Farroupilha de 2023. Ainda para marcar os festejos, o presidente do Legislativo trouxe a chama vinda de cristal até o Parlamento, em um ato simbólico. Neste ano, a Procuradoria da Mulher desempenhou um papel fundamental de prestação de serviço para as mulheres da comunidade santa-mariense. Ao longo desse período, aproximadamente 22 atendimentos foram realizados na sala da Procuradoria Especial da Mulher. A Câmara apresentou dois novos espaços, com o objetivo de melhor acomodar as famílias que frequentam a Casa Legislativa. Foi criado um espaço dedicado à amamentação, reconhecendo as necessidades de proporcionar um ambiente acolhedor e confortável para as mães que visitam o Parlamento. Além disso, foi inaugurado um fraudário, localizado no banheiro feminino, no térreo da Câmara de Vereadores. Na infraestrutura da casa, destacamos importantes melhorias feitas ao longo deste ano, como a reforma do estúdio da TV Câmara, a reforma do plenarinho, revitalização das calçadas, melhorias no estacionamento e melhorias nas cadeiras do plenário. Para o próximo ano, um importante passo foi dado para a preservação do patrimônio histórico da cidade. O presidente da Câmara Municipal, Givago Ribeiro, formalizou a assinatura do contrato destinado ao restauro da fachada histórica e da escada monumental da instituição. Também já está em fase final da aquisição as novas cadeiras para o Parlamento, os equipamentos para a sala conectada e o equipamento para a implementação do controle de acesso ao Parlamento. Um marco significativo na obra do novo prédio da casa foi alcançado com a realização da perícia judicial. O próximo passo consiste na entrega do laudo pericial, que servirá como alicerce para os desdobramentos judiciais relativos à construção. A decisão sobre a viabilidade de continuar a obra ou realizar correções necessárias será tomada com base nesse documento. Entre as novidades deste ano, é importante ressaltar a Escola do Legislativo, o Comitê de Sustentabilidade, a Comissão da LGPD e a comissão que irá acompanhar o concurso público para o próximo ano. Neste ano, a casa realizou 78 sessões ordinárias, 11 sessões extraordinárias, 2 reuniões representativas, 2 sessões externas, 4 sessões especiais, 2 sessões legislativas extraordinárias, 29 expedientes nobres, 34 tribunas livres e 90 encaminhamentos de moções. Fique agora com a palavra do presidente. Desejo a todos boas festas! Olá, eu sou o Divago Ribeiro, presidente do Poder Legislativo Santa Maria, em 2023. Acertei esse desafio com coragem e responsabilidade para fazer o que tem que ser feito. Assim, eu quero apresentar um relatório da nossa gestão. Dividimos a nossa organização estratégica por meio de três tópicos, de zeladoria, administração e também futuro. Na zeladoria, demos continuidade ao trabalho iniciado pelo presidente que nos antecedeu, concluindo a obra de reforma da calçada, permitindo a melhor acessibilidade ao Parlamento Municipal. Também demos início e conseguimos concluir as fases iniciais do processo para a reforma da fachada e da escadaria, que são patrimônios históricos aqui do município. Também na zeladoria, demos ênfase ao paisagismo e concluímos também esse trabalho para que o paisagismo da Câmara possa integrar aqui o Distrito Criativo, embelezando também a nossa cidade. Dentro da Câmara, realizamos a reforma do estúdio da TV, onde são gravados os programas institucionais e também os programas que trazem o trabalho dos vereadores. Da mesma forma, potencializando a comunicação e a transparência dos trabalhos prestados aqui na Câmara. Ainda avançamos para a reforma das poltronas do Plenário, para melhor receber aqui a comunidade que prestigia a Câmara de Vereadores, em especial também nos dias das sessões. Além disso, também avançamos para a reforma do Plenarinho, que recebe diversas comissões temáticas permanentes e também a comunidade, de modo geral, com reuniões aqui de diversos conselhos que representam a nossa sociedade e também exercem um papel fundamental dentro das políticas públicas. Ainda avançamos para a reforma das garagens, possibilitando a melhor mobilidade e também reformando esse patrimônio que é público. Além disso, encaminhamos a vistoria técnica junto ao perito judicial nomeado para acompanhar, então, a obra da Câmara de Vereadores. Dessa forma, possibilitando, então, que seja dada a continuidade desta obra. Além disso, investimos na capacitação dos servidores, atendendo todas as demandas da nova lei de licitações. Também atendemos as demandas da Lei Geral de Proteção de Dados, criando todas as comissões que são necessárias para que esse serviço seja melhor prestado e atendendo de forma integral o que a lei estabelece. As comissões também tiveram um papel fundamental. Em especial, destaco a Comissão para a Efetivação do Concurso, que vai avaliar e nos demandar, então, as vagas que serão abertas aqui na Câmara de Vereadores. Demos também ênfase à Procuradoria da Mulher, um espaço criado pelo Parlamento, dedicado às mulheres da comunidade e também às vereadoras, com uma programação que destaca ainda mais o papel fundamental das mulheres no Parlamento e na sociedade. E para o futuro, um futuro muito próximo, deixamos encaminhado uma demanda importante para os nossos servidores, a aquisição dos novos uniformes. Também a aquisição do sistema e serviço de controle de acesso do Parlamento, que trará ainda mais segurança para todos os que frequentam a casa. Também a sala conectada, que vai trazer ainda mais transparência na comunicação do Parlamento com a nossa sociedade. Sala essa que buscará a maior interação por meio das nossas programações vinculadas à TV Câmara. E também o novo mobiliário para a recepção aqui do nosso Parlamento, para melhor receber a comunidade e integrar ao sistema de controle de acesso. Nada disso seria possível se não tivéssemos um grande time. Por isso, eu quero agradecer à mesa diretora, os vereadores que nos ajudaram, a direção da casa neste ano. Também quero agradecer a todos os servidores, que foram fundamentais para todas essas conquistas. Assim, encerro essa grande missão. Agradecendo a Deus por ter me dado esta oportunidade, em especial também à nossa comunidade santamarense, que confiou por meio do voto o nosso mandato aqui no Parlamento. Agradecendo aos colegas, servidores, agradecendo à minha família por ter sido a minha guarida nesse momento tão importante em minha vida, mas, acima de tudo, importante para a nossa sociedade. Com a sensação do dever cumprido. Mais uma vez, desejando a nova gestão, que possa seguir esse trabalho, que possa seguir essas inovações, que possa seguir focado do bem maior a nossa sociedade por meio do Parlamento Municipal. Assim, desejo a todos ótimas festas neste final de ano e que 2024 seja repleto de muitas realizações. Cerramos agora uma missão enquanto presidente do Parlamento Municipal. Mas seguimos a nossa grande missão enquanto vereador em Santa Maria, no Gabinete 19. Gratidão a todos e que Deus siga nos abençoando.